O motorista João Olivino, de 66 anos, foi morto a facadas. Ele levava alguns pacientes para suas casas do interior quando foi rendido e levou dois golpes. A polícia prendeu três indivíduos que haviam pego carona para irem até suas casas, sendo que um deles, de 24 anos, era paciente, atendido no posto de saúde. Seu irmão, de 21 anos, e um colega, de 17 anos. O menor, que seria natural de Mangueirinha, confirmou ter golpeado o motorista com a faca. Todos foram encaminhados para a delegacia de Palmas. A motivação do crime é investigada agora pela Polícia Civil.